e agora já é meio-dia e estamos aqui no campo 88 depois de realidade o restaurante lanchonete fogão a lenha é aqui que vamos almoçar e aí então pessoal meio-dia em ponto paramos aqui no quilômetro na moto marcando 88 km depois de realidade é que o restaurante que fogão a lenha e fã de geleia dormiu ele indicou aí por o joão joanela a gente dá uma passadinha aqui almoçar aqui com a dona maria e aí e aí sim proibido ficar sem camisa foi não e aí e aí e se tiver um bifão pode ser tá e tem um bloqueado e aí galera olha o tamanho de fogão mulher esqueceria por isso eu tô falando aí e aí ver isso fala para nós como é que foi passar a moto a moto empurrando lá na verdade foi o pessoal que ajudou ele atravessar é na verdade nem ele não empurra sozinho a galera ajudou ele a empurrar a moto na foto o pessoal aí gosta de gozar bora ver bora ver bora ver a animação dele lá não dá da lama daqui para frente da outro lá também não tem lama até agora só decepção não não tem lama até o gaúcho não tem lama vai ter para frente para frente que vai ter a dona maria o melhor comida do meio de 319 né dona maria o pessoal comenta tem uma indicação indicação boa indicação do geleia e a natalia isso então pessoal vamos almoçar vamos almoçar vamos almoçar aqui no restaurante aqui fogão uma lenha da dona maria e depois meter em marcha até o gaúcho show de bola o ambiente aqui então pessoal eu a moça um arroz um feijão uma carne um torresmo de porco o marco está na coca-cola e eu tô aqui na água mineral e é isso aí o valor valor da refeição aqui tá 25 água 3 28 kg tudo aqui no restaurante da dona maria restaurante panela de barro e no km no meu tava marcando 87 do max marco 86 e é isso aí vamos encher o bolso para gente continuar a viagem e tem uma olhada aí galera como é que tá a situação aí depois do almoço você tá doido e já almocemos próxima parada hoje vai ser o gaúcho então estamos próximos aproveitando para descansado e eu aqui ainda no restaurante da dona maria e vem de boa mesma rede e esperar baixar comida e depois seguir e o atoleiro nada não funciona ainda mais dona maria se quiser o pessoal quiser chegar e dormir aqui olá boa tarde tudo bem aqui é o quilômetro de uma itá que cento e oitenta e seis de Manaus aqui quinhentos e dois aqui a gente atende com a comida caseira o melhor né fogão além mas é um cantinho da roça quase tudo a gente produz aí eu tenho dois quartos que aluno tem quatro com três camas tem quatro com duas camas em breve a gente vai ter também uma posadinha com sete cômodos quarto vai ter um banheiro tipo suíte na linguagem do povo lá de fora é mas venha conferir de perto é um bom dia para vocês é isso então galera essa é a dona maria venha provar a comida venha dormir aqui conhecer essa lenda aqui da 319 também valeu estamos aqui no restaurante da dona maria ela vai mostrar aqui os quatro que ela tem para a pessoa dormir se a pessoa precisar sim dona maria aqui tem uma cama de casal e uma de solteiro aí qual o valor dessa aqui desse quarto é isso aí se é o casal é 100 e se é o dois essa aí do mesmo jeito solteiro e casal solteiro e casal fica cem reais né e aqui é o outro quarto esse é cento e cinquenta que é uma beliche com duas duas dois colchão e uma cama de casal né 150 os colchão é o valor é que tem gás é o quarto né tá tudo limpo e ela tem mais quando chega a gente e falei 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 para a galera dona maria qual quilômetro aqui boa tarde galera aqui é o restaurante lanchonete fogão a lenha da mineira uns conhece como mineira outros fala fogão a lenha outros falam ai sou lá de minas o restaurante aqui é fogão a lenha mas é o nome até não ficou legal porque aqui é um cantinho da roça a gente produz quase tudo aqui né o leite é tirado na hora o queijo fresquinho a carne de porco o ovos caipira o frango caipira a gente produz tudo aqui trabalho com muito carinho de uma itá aqui cento e oitenta e seis de Manaus quinhentos e dois venha conferir de perto galera falou obrigado na maioria tá tudo de bola e é esse pessoal esse quarto aqui ó que é mas a gente troca quando a pessoa chega tudo limpo tá tudo limpinho café da manhã incluso repeti mais uma vez ó quarto com a cama de casal uma beliche com dois colchão e o café de manhã incluso fica 150 e uma cama de casal com mãe de solteiro fica sem reais aqui no restaurante da dona maria o almoço é 25 reais por pessoa tá bom então tá bom tchau dona maria até até a próxima obrigado obrigado nada a comida tava muito boa obrigado obrigado tá então é isso galera o marco já tá aqui funciona a seu banco duro e é isso vamos meter marcha agora dá para passar passar ali no catarina para colar um adesivo e já descei sentido gaúcho então é isso meus amigos vamos continuar a viagem E aí 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 o restaurante o lanchonete o restaurante fogão a lenha para a esquerda e é o Maitá Porto Velho e para a direita Manaus e para onde nós vamos vamos e vamos encarar aqui mais um terçozinho de de poeira até chegar e na parte da e os atoleiros uma e quarenta cento e oitenta e oito quilômetros depois de e o Maitá e oitenta e oito depois de realidade e aqui era um grande ó e aí e aí e aí eu sei só para cá tem uns uns três dias que fez sal e deu uma secada e aí 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 e aqui é o quilômetro quinhentos e um e aí e aí e a 319-5 quando não é lama é burac e poeira e aí e aí Então pessoal, chegando agora aqui na Fazenda dos Catarinos, noventa e sete quilômetros depois de realidade, chegando aqui na Fazenda dos Catarinos. Então pessoal, paradinha aqui na Fazenda dos Catarinos. O KM aqui é o cento e noventa e oito, depois de o Maitá, o Joana já tirou a foto dele. Se eu botar aqui para tirar a foto, já estou lembro. Já pode descer da moto. Ele estava querendo barro e encontrou. Eu estava querendo e encontrei mesmo. E aqui está o desenho aí da galera que passou. Vai tirar o teu? Aqui na 319. Tira um em pé também que vai ser perfil. Já o Bacoduro está querendo barro. Até agora nada. E aí doutor? Estou arrumando a moto aqui. Consertando? É. É. É isso aí pessoal. Para lá, cento e noventa e oito quilômetros está o Maitá. E para cá, a mais ou menos aí uns quinhentos quilômetros está o Manaus. Vamos só tirar umas fotos aqui para a gente seguir viagem. Então é isso pessoal. Foto tirada. Vamos continuar. Agora são duas e 19. Hoje vamos só até o Gaúcho. Vamos ficar aqui no Gaúcho. Tem mais ou menos vinte e vinte e dois quilômetros até lá. Vamos pernoitar hoje aí no Gaúcho. Só amanhã cedo que a gente vai continuar. Vai e o Gaúcho é? Vai e o Gaúcho? E então pessoal chegando aqui no restaurante do Gaúcho três horas mas pelo jeito tá fechado E aí o Gaúcho a pregar não adesivo lá e aí pode ser e pode cortar aqui para saber se tem alguém aqui pelo jeito tá fechado e então pessoal três e quarenta agora para lá tá o Maitá e aqui o restaurante do Gaúcho ele não tá aí tá para realidade para fazer compra tá só a esposa dele é Dona Maria e aí tá praticamente fechado porque ela disse que não tem movimento na BR tem mais de uma semana que não passa ninguém vindo de dali de Manaus tem previsão só a partir do mês que vem que vão os ônibus vão começar a rodar aqui na BR319 a gente vai esperar aí o Gaúcho daqui tá chegando a gente vai dar um jeito de acampar hoje por aqui só amanhã a gente continua a nossa viagem aí e até Manaus ninguém sabe como é que tá lá o texto lá do meio que é o ali daqui para lá daqui para lá vai tem a toque tem a toca da onça depois a toquinha e até chegar lá no restaurante do Raimundo que era o Rio Novo e eu não sabemos como é que tá o texto para lá sei que é e antes de ontem ela disse que choveu para lá mas ontem não choveu hoje também não ó o dia tá limpo só que ninguém sabe como é que tá para lá né bom então por via das dúvidas ó tudo limpo por um lado todos os lados então por via das dúvidas a gente vai acampar hoje por aqui e amanhã a gente continua eu vou esperar ali o João nela parar de ouvir som para mim fazer um vídeo lá mostrando um pouco ali do restaurante para vocês a pessoal já esquecendo ó que eles estão raspando esse trecho aqui ó e então tem máquina lá para frente tá raspando e o cara lá falou que tem outra máquina lá na toquinha também tá fazendo consertando a BR para lá para o mês que vem para começar a rodar os ônibus aqui na 319 e logo ali na frente ó já tá o canteiro de obra da da LCM ó aqui no quilômetro 480 e aí até aqui a BR tá seca tem algumas partes que tem buraco outras parte tá raspada igual aqui ó e agora daqui para frente não sabemos como é que tá e desse lado aqui não tem mais nada só floresta ó e é isso vamos lá aguardar um pouco aí para gente acampar aqui e amanhã para gente seguir viagem e é isso então galera mostrar um pouco aqui do gaúcho para vocês podem ver que tem uma grande área aqui afora aqui fora e aí tá a mulher do gaúcho e aí tá galera aqui na frente aberta 319 pode ver e hoje rodamos 117 quilômetros e o acampamento de hoje vai ser por aqui e mostrar para vocês as duchas não vou tomar um banho agora e aí tá as motocas dobrifiquei umas correntes tudo certinho e aí vai ver isso tomou um banhão isso aí galera olha aqui tem três duchas que tá uma outra do lado ali o macho tomando um banho aqui do outro lado tem outra e aqui tem privada sanitária é isso aí galera agora bora tomar um banhão e depois nós gravei montando acampamento para vocês e é isso aí galera aqui estamos aqui no restaurante do gaúcho quatro horas da tarde agora e os a janela e o marco estão dando grau ali na corrente da moto passando um óleo ó ó ó e eu quero siliconar e aqui tá o outro adesivo da galera que já passou aqui ó e esse meu que de dois mil e 21 e na frente tem outra almoçada aí Outra amostrada que passou na 319 Aqui no restaurante do Gaúcho E aqui está o O 2022 E é isso E para trás É telado, acho que é bem criado Para criar galinha Tem um carro lá atrás É uma Paraty Paraty é uma Belim Tem esse caminhão Outro carro ali na frente E é isso Vamos ajeitar por aqui hoje E vai montar Acampamento aqui Tem mais aquele carro ali Com certeza deu problema E deixaram aí E é isso aí A gente vai se ajeitar por aqui hoje Vamos dormir e amanhã cedo A gente continua E aí Se eu cair agora Será que aguenta? Vamos fazer um teste Hoje vamos fazer o teste Galera Se uma corda número 5 Aguenta quantos quilos? E aquela lá? E aquela número 2 lá? 80 quilos de Olha isso aqui galera 80 quilos de puro músculo Então galera Vamos dormir hoje na rede Decidimos não montar barraca Pois tem o coberto aqui Aqui não faz frio Vamos tentar a sorte com os mosquitos aí Sem barraca hoje Então galera Redezinha armada Peguei a corda que eu comprei Para rebocar a moto Caso precisasse Está sendo útil Lá fora está o Evaristo montando a barraca 6h30 agora O sol já Já está sumindo aí Aqui Nós estamos aqui na BR-230 Aqui no restaurante do Gaúcho E eu montei minha barraca Nesse canto E eu montei ali fora Só que ela falou que tem uns porcos aí E eles passam a noite Perturbando As motos vão ficar aí O Max E o Raul Aliás o Marco E o Como é o rapaz lá O Max E o João Nella Vai dormir aqui na rede E o Raul vai Montar a barraca dele ali no canto E é isso Vamos passar a noite A Dona Maria Que é a esposa aqui Do seu Do seu gaúcho Vai fazer Uma Uma janta para a gente Uma Um macarrão Uma calabresa Isso Então é isso Daqui a pouco a gente Vai dar uma descansada aí Para Para a gente continuar aí A viagem Amanhã Passou um rapaz aqui da firma Falou que lá para dentro Já está melhor Deu uma secada Aí amanhã a gente vai ver Como é que está o trecho Para lá Se está bom mesmo Igual o rapaz falou Diz que está bom Está passando de boa Tem só um atoleiro Mas está passando tranquilo Vamos ver Amanhã Como é que vai estar O trecho daqui para frente Olha só o som aí Da floresta O único som que tem aqui É do motor ali Do Do canteiro de obra Da LCM É do motor ali Tchau, tchau. Tchau, tchau.